Bom dia meu povo, bom dia mais uma vez, hoje o dia amanheceu bem chuvoso por aqui mas como eu já tinha lavado roupa à noite gente, porque eu coloquei roupa para lavar porque adianta o lado, quem mora na roça sempre quer adiantar os serviços para não acumular né porque vocês sabem, quando a gente acumula o serviço, misericórdia então já tinha lavado minhas roupas no dia seguinte né, à noite seguinte eu botei para lavar e aí quando de manhã amanheceu chovendo, graças a Deus, que a gente também está precisando muito de chuva por aqui mas chuva com moderação, porque a gente pede adeus e aí quando a gente vê aquela chuva de trovão que aqui fica sem internet, sem energia, aí a gente se arrepende de ter pedido né mas hoje graças a Deus foi com moderação, foi só um pouquinho de madrugada tomara que vem mais um pouquinho e vai distribuindo a chuva por lugares que é seco porque o lugar que não tem chuva, para o lado do sertão, vai distribuindo Jesus a gente às vezes fala e não sabe o que a gente pede né gente, mas tudo bem então já estendi todas as minhas roupas e fui catar umas verdurinhas aqui para fazer um almoço né que eu estou com minha visitinha aqui, maravilhosa gente eu amo receber visita, não sei vocês, mas assim, tem gente que eu gosto muito essa pessoa mesmo, eu amo quando ela está aqui gente, ela é tão doce, a gente conversa tanto ela é maravilhosa, sem contar que o filhinho dela brinca com o Lorenzo, se diverte que fica muito preso né, em casa, na cidade então quando ele chega aqui, ele se diverte, ela fala que ele muda o comportamento quando está aqui no sítio, porque ele fica brincando né, não fica preso dentro de casa aí eu estava colhendo uma xixi, mostrando para vocês meu pé de maracujá, como está lindo gente olha isso, coisa mais linda, aí também eu fui escolher umas cabaça doce não sei se vocês conhecem cabaça doce aqui a gente usa muito para moqueca, para galinhada, feijão é muito gostosa, é uma verdura que parece muito com chuchu ou até com abobrinha, mas não é abobrinha viu gente, não é ela dá em rama sim, e a gente tem que refogar ela e tal, mas não é abobrinha, eu conheço abobrinha o pé de pimenta também está lindo, ainda mais com essa chuvinha que Deus mandou, ela amou a chuva e aí eu já fui catando também uma pimentinha né, para poder fazer um molho lambão que não pode faltar nas nossas refeições, e aí já fui catando as pimentas e é muito serviço, a gente tem essa horta ali com trinho para limpar, para replantar porque as vezes a gente fica colhendo e não replanta né, e aí é difícil aí a gente tem que replantar, e aqui eu já estava vindo com minha colheitinha bem simples e agora vou fazer o almoço mostrando para vocês aqui o pé do jamelão todo cheio de flor, que vai carregar e é isso gente, o tempo está muito nublado a gente está marcando para ir para a cachoeira mas a gente está esperando o tempo abrir mais minhas roupas já estão todas estendidas vamos fazer um pirão de água, jacuba, como vocês conhecem ontem fomos aqui um pouquinho, se diverti um pouquinho com minha amiga que está aqui em casa e aí eu já fui escaldando a carne de sertão carne de sertão gente, é a mesma carne de jabá, a mesma carne seca em cada região conhece por um nome né, a gente sabe que o nome, são esses nomes mas aqui chamamos desse jeito, carne de sertão já tinha escaldado duas águas, reservei um pouco da segunda água e já fui espetando a carne para colocar para assar aí já estava com bastante brasario aí a gente colocou para assar quer dizer né, eu coloquei para assar e já fui fazer o pirão me diz aí se vocês gostam também vocês pegam aí eu achei gente, que estava muito salgado porque o sal começou a subir de um jeito incrível que ela quando fica salgada, ela sobe o sal né vocês pegam, colocam limão até quando a comida de vocês estiver um pouco acima do sal joguem um pouquinho de limão que aí sai todo o sal peguei aquele caldo que eu tinha reservado da segunda água do escaldamento da carne e já fui colocando todos os temperos que eu tinha cortado tomate, cebola e coentrinho e colocando farinha, vai colocando aos poucos para não ficar muito seca a farofa e aí já vai mexendo para dar a liga, para dar o ponto achei que estava faltando farinha botei mais um pouco de farinha e aí coloquei como é que vocês conhecem na cidade de vocês, onde vocês moram essa comida a gente aqui chama pirão de água fria tem gente que chama jacuba aqui na Bahia a gente gosta muito e aí a iguaria já estava pronta que é a carne de sertão e aí já fui cortando e jogando para o bucho gente estava de lamber os belso e cair os dentes estava uma delícia demais essa comida já vou pedir ao meu senhor Jová o nosso senhor Jová que nunca deixe que falte o alimento nem na minha casa nem na casa de ninguém que é muito ruim gente faltar o alimento que não falte uma farofa dessa um ovo um feijão com arroz nada que não falte nada na casa de ninguém eu sempre peço para Deus para Jová para abençoar a casa de todo mundo o lar de todo mundo amém e aí já fui cortando a carne para dar para minha amiga também que ela estava na água e é isso gente a gente comemos bastante se divertimos distraimos a mente também que é bom né e aí me diz aí onde que esse vídeo chegou qual cidade qual estado e se vocês também teriam coragem de comer essa delícia aqui ó se vocês essa é a cachoeira de São Francisco gente vocês já conhecem né eu acho que é uma piscina mas o pessoal daqui chama cachoeira porque lá no fundo tem umas pedras é umas pedrinhas pequenas mas não tem aquela caída de cachoeira mas o pessoal chama assim a gente também chama né mas parece bem é uma piscina mas é maravilhoso estar aí vocês sabem que sempre que eu posso estou nesse lugar maravilhoso gente boa noite tudo bem com vocês são que horas são? 20 e quase 4 não que horas são? 21 e 55 21 e 55 10 horas da noite olha como estamos 9 e 56 1 e 2 então elas aonde? na panela do feijão fizeram feijão gente agora de noite ó feijãozinho preto e estão pensando que vão comer não é? disse que vão dormir de barriga cheia estávamos conversando até agora batendo papo e agora a barriga roncou todo mundo fez o feijão e a gente vai comer né Jassi? poxa agora de mão de mão? de mão? é eu estou com um garfo e uma faca aqui mas é só a fachada aí já largou já largou fala Rose vem a Rose está com vergonha minha filha? passa vem vem eu tinha um casal de visita agora tem dois agora tem dois porque quer dar um depoimento? vem atrás do outro porque um vem atrás do outro que não fica um sem é amigo de Chico é quanto tempo de amizade? vai de 23 anos é eu estou falando aqui porque tem uma pessoa ali que come porque crente não bebe mas crente come sim minha amiga sim e amiga dele e amiga sua ela não bebe e come está certa e eu estou com cara de doido ou não? não está bonitinho é minha amiga agora pegando o dela pode comer viu amiga que a gente não bebe e a gente come né a gente está aturando eles só assim comida tem a carninha de sertão e a gente ainda fez uma a gente enjoou de feijão é aquele feijão chama como feijão carioquinha 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 sim a gente enjoou de feijão carioquinha a gente queria comer feijão preto a carninha só meu meu prato também está aqui me esperando olha e é isso aí gente vou comer vou comer eu não tomate como tipo oi amigo como tipo está olha ali babá é pessoal o dia está mandando um chá de ervas um chá aham a gata brilhando já está na hora de tomar o banho né nego o celular você vai querer ver hello ah meu deus olha tipo para com isso para com isso agora eu vou comer não sou acostumada a comer uma hora dessa não acabei de tomar um banho enquanto o feijão estava ficando pronto e agora eu vou comer e vou acompanhar o pessoal gente um café da noite 10h30 da noite eu já estava dormindo no segundo sono mas aqui tem que acompanhar né e é isso estamos bem graças a deus sumi porque a gente estava passeando depois eu vou postar o vídeo para vocês e é isso um cheiro e é isso e é isso e é isso eles estão pequenos assim mas está cheio de água você quer entrar já vou entrar já vou abrir vai lá e é isso agora colher limão para fazer moqueca olha ali ó eu vou jogar o limão e vocês vão pegando ela me chama, tá aqui ó ai bota aí e eu? e eu também calma Emanuel bota aqui dentro bora chegar do lado de cá e não tem medo da galinha tem medo do que rapaz? pegadinha e você presta a gente? presta, não hoje quer catar até o limão do chão, hoje quer catar hoje eu tenho limão eu não sou negadinha a pessoa não tem limão não tem limão né a mulher tem um frango mesmo ah 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 acabei aqui é pega aqui mãe o limão pega aí pra mamãe não pega pra botar aqui ó na bacia ó hum 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 não não é não não tá não 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 Você abriu a porta para a gente, foi? Foi, mãe Vamos?